Se ela, se ela quer foder, então deixa ela trepar Enforcar ela com carinho pra ela logo se apaixonar Quatro paredes é só loucura, o que acontece fica lá Gamono Mano Black agora sempre quer voltar Gamono Goiabão agora sempre quer voltar Gamono das Crianças agora sempre quer voltar Gamono 2N agora sempre quer voltar Gamono Mano Pimenta agora sempre quer voltar Gamono Semenquim agora sempre quer voltar Pra quadrilha do Goiabão, por menino do fleque Essa puta que quer dar, essa puta que quer dar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, a chorrada vai rolar Se ela, se ela quer foder, então deixa ela trepar Enforcar ela com carinho pra ela logo se apaixonar Quatro paredes é só loucura, o que acontece fica lá Gamono Mano Black agora sempre quer voltar Gamono Goiabão agora sempre quer voltar Gamono das Crianças agora sempre quer voltar Gamono 2N agora sempre quer voltar Gamono Mano Pimenta agora sempre quer voltar Gamono Semenquim agora sempre quer voltar Pra quadrilha do Goiabão, por menino do fleque Essa puta que quer dar, essa puta que quer dar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, a chorrada vai rolar